Então rapaziadinha, só pra avisar, antes que eu esqueça também, porra, esse vídeo aqui não tem nem ideia, vocês acham, certo? Mas vai rolar a cobertura da Batcaverna junto. Life. Cozy. Congelado. Ice. Frozen. Nice. Uh, câncio. Ice. Vambora? Vambora então, hein? Partiu. Fechei a luz, desleguei ela, o que eu quis dizer. Máquina vai ficar tomando conta da casa aí. É o bala. Deixa o carrinho. Ah, deixa essa porra aí mesmo. Não vou andar amanhã mesmo. Foda-se, esquente amanhã, depois eu pego. Melhor pra mim. Então é isso, parceiro. Tenho maior carinho com o meu carrinho, mas porra, vai ficar aí, porque eu acho que é melhor ele ficar ali. Menos pesos pra mim depois. Isso, gelé. Né? Uhum. Boa noite. E é isso, meu parça. Vamos que vamos. Não vou ficar gastando muita bateria não, tá ligado? Então daqui vai ser mais perto de lá já. Próximo take, valeu. Então galerinha, não tamo perto não. Mas tamo chegando. Certo? Tamo perto? Tamo perto. É, razoavelmente. Quem conhece a HG, ó. É a HG aqui, onde a gente tá. Mas não é mais pra falar, não. É mais pra botar uma direção sonora de alguma amiga, certo? Se os caras acolete, é a sombra na madruga e de nove. Na serra é muita broca de PM. Que é o mesmo que no Rio Peida. Pega a HG respeita. Ou pega a arma lá e volta. Mas... Vamos aí pra fortalecer o movimento, né? Porque é o que precisa. Essa cidade precisa de mais aumento de rap. Tá ligado? Trap, esse bagulho mesmo. E fé, mano. Se não acabar, esses políticos vão querer xeracal. Falando a real. Tô pouco me fudendo pro teu vício. Mas ver nosso imposto no nariz dessa velhada que é difícil. Cê tá com degrau de prejuízo. 9.50 e eles fogam de artifício. E meu bonde na caça do armoio. Meu bonde bebendo cachaça e fumando maconho. É um barco, é reto e nem torta. Não, somente o lucro mais dobra. Somente esses caras aqui se acham foda. Acredite nele, se para. Acredite na gente também que se foda. E meu bonde na caça do armoio. Meu bonde bebendo cachaça e fumando maconho. É um barco, é reto e nem torta. Não, somente o lucro mais dobra. Somente esses caras aqui se acham foda. Passando aqui na ponte. Vai atravessar pra quê, velho? Não vou atravessar não, maluco. Por que o bagulho vai atravessar de novo? Não derro ela lá. Já estamos chegando, então. Ah, e aqui, ó. Tobacco Smoke Shop, a loja do Amigos, certo? Amigo Ian, salve Ian, tá ligado? Parça aí que abriu a tabacaria em pouco tempo. É, aqui. Antes do corte da barra, antes do green fruit. Dá um brote, check, tá ligado? Os produtinhos maneiros aí de qualidade, é isso. Estamos chegando, estamos chegando. Olha, esse bicho é muito pesado, e nós é real, somos tudo envolvido com puta, com crime, no meio desses falsos. Eles já sentem o cheiro de perigo. Rapaziada aí, ó, e aí, e aí, e aí. Salve, salve. Faleu. Filofote na cara. Caralho, valeu. Fé. E aí, já chega com o... Cuidado. Cuidado, cara. Fica aqui segurando pra mim, ó. É, esse cara aqui, ó, ele diz que é brava, não sei se é mesmo. Vai ser. Ô, meu querido, não! Passa de, ah, esse aqui é das antiga, hein? Já viu os rolezinhos dele por aí? Aê. Aê, tudo bom? Aê, tá tudo bem? E aí, ó. Vamos. Cadê o garmole? Vamos achar as cor. E aí, mano? Cadê? Aê, Xande, band, estoura, o bagulho é doido, é isso aí. Tem espinho. Cadê os amigos? Cadê os amigos? Cadê os amigos? Cadê os amigos? Já, 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 já Tá treinando a mão da cara de 4 vestidos. Pô, acompanha o meu canal, que é mais um time lá, né? Só tem vídeo. Vamos ver o evento aqui rapidinho. Falar com os amigos, falar com os amigos. Acho que não tem problema, né? Olha aí, barato couro pra comer. Como é que tá, meu parça? Tá bom? Um egg, seu egg. Olha aí, mano. Esse aqui é o amigo do sol. Não é sem cortar esse bagulho aqui na Batcaverna. O bagulho é doido aí. Cadê os caras? Cadê os caras? Aí, nessa batalha de 4 MC, o sorteio acabou que ficou assim, mano. Foi no sorteio, sabe? Trope não, mano? É... Trope. João 22. Drop AD7. Entra numa batalha, não? É... 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 Tô tirando óleo, é isso, tá bonito. Olha aqui é melhor. É isso. Favula no palco, gente. Essa aí tá meia de banda aí também, ó. Rapaziada. Fala, Guti. O que você tá achando do evento? Tá mais bravo. Bravo, bravo. Tá doidão já? Fala, Jamal, o que você tá achando da base caverna do evento? Como sempre. Bravo, bravo, bravo. Foi mal, Caioba. E o churrasco aí, Fred? Cadê? Pega o miau. Vem parar, não. Ricardo, não vai me mandar embora. Você não tem nem um tronco. Você não tem nem um tronco. Não, não, não. Eu sempre canto na sala do que eu vim parar. Queria me sobrestimando. Eu olhei pra minha mãe e prometi que eu voltaria só pra te buscando. Eu sabia que no café não leva só pra nós. Mas respirei pra isso em mais algum instante. Era como ver o menino, mas eu saio no mimou. Dirigindo a louco e me enrolei em Miami. E se quiser mesmo eu fico te mostrar o mundo. Me desculpa pela força que ele vai se mostrar. Eu tô com venta aqui pra nós. O tempo é bem mais curto. Eu paro tudo só pra ficar te olhando dançar. Esse champanhe eu preparei pra nós que tudo seja. E aí, ó. Kizibit. Juan Cozin. Tá comendo não, porra? Quem disse que eu tô comendo? Tá durão. Tá empiarado. E aí, e aí, e aí. E aí, e aí. O que que tá aqui no dentro da bola? Ele tá lindo os caras. Pô, o cara apagou o chão esquerdo. É, mano. Você acha que vai de venta que eu tô. Ei! Seguimão. Seguim! Seguim! Quem desculpa! Caramba na garra! Seguim! Música 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 Música